Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo No seu horário que você vai estar assistindo esse vídeo No vlog de hoje vamos aqui no El Amuste Keskus É um spa aqui na Estônia, na capital Tarlín Para complementar que é o Brasil, o pessoal gosta muito de sauna Mas só tem praticamente duas só, que é a com vapor e a sem vapor E aqui tem 21 diferentes de sauna Então vamos lá, partiu! Agora vamos fazer um tour pelo El Amuste Spa Vamos nessa! Vamos lá, partiu! E aí Vamos lá, partiu! E aí 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 Eu tenho certeza Eu vou falar para vocês agora É um dos melhores spas que eu já tive na minha vida O spa é top Super recomendo Está ali em Estônia Então se inscreva no canal se você quer ver mais vlogs de viagens Essas coisas assim diferentes Então tamo junto, beleza? Fui! E aí E aí E aí Se inscreva no canal